Fala aí pessoalzinho, tudo beleza? Gente, nesse momento nós estamos em Doha, capital do Catar, nós estamos aqui no Corniche Já pegamos um barco, já vamos passear, tá? Dá uma olhada, gente, Doha é enorme, gente, estamos adorando Nós estamos aqui no Golfo Pérsico E gostoso demais porque é uma baía, na verdade, aqui, o Corniche, na praia central de Doha Então é muito, muito aprazível, muitos turistas, né? Imagina isso aqui, como vai estar na Copa do Mundo de 2020, né pessoal, tá bom? Então nós vamos dar uma voltinha no Golfo Pérsico aqui agora E eu vou levar vocês a conhecer aqui o Corniche Daqui eu volto Está anoitecendo agora aqui no Catar Final de tarde É uma tarde muito gostosa, gente, muito quente E nós aproveitamos para fazer essa navegação aqui no Golfo Pérsico Isso aí, gente, navegando aqui no Golfo Pérsico Pessoal, vai encerrar Dá uma olhada, Doha Noite Dá uma olhada Olha que coisa mais linda essa paisagem, gente Os prédios Ou seja, olha gente, eu estou impressionado com o Catar, viu? Não é por nada não, já conhecia Dubai Mas aqui acho que não perde muito não, viu? Valeu, em breve eu vou levar para você conhecer outro lugar aqui de Doha no Catar Tchau